Falta pouco para você fazer parte do principal evento de marketing digital do Brasil. O Expo Fórum de Marketing Digital cresceu tanto que em 2017 nós vamos estrear no Transamérica Expo Center, trazendo aí quatro palcos simultâneos para vocês. Congresso Internacional, o palco Experience, o What's Next e o Master Seminars. Cada um com um foco diferente. Além de quadros e formatos novos que a gente vem trazendo para a curadoria de 2017, o conteúdo do Expo vai trazer aí treques para inspirar, refletir, aplicar e questionar o caminho que o marketing digital vem tomando dentro da nova realidade digital. Nossa curadoria desse ano visa ainda o foco em resultados, trazendo especialistas e temas que instigam a performance, growth, tecnologia, automação e tendências. Aborda ainda temas em alta como marketing de influência, customer happiness, inteligência artificial e machine learning, por exemplo. Mas esses são apenas alguns dos temas deste grande evento, que em 2017 espera mais de 3 mil profissionais. Então mais de 90 mil executivos e profissionais engajados. E palestrantes de empresas como Google, Facebook, Accenture, BuzzFeed, Unilever, BuzzFeed, e de países como China, Estados Unidos, Canadá e muitos outros. Growth is not magic. Growth is actually a lot of work and very consistent work. Volta para o primeiro passo, começa pelo primeiro passo, faz melhor. É muito mais pensar como, né, que a gente pode se plugar nos seus diversos momentos. O que mudou graças à internet é o quanto que o cidadão se sente protagonista da sua própria história. At HubSpot, we believe that the best conversion opportunities exist when good design, good sales, and good marketing converge.